A Defesa Civil fez uma nova vistoria nos oito imóveis interditados no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Hoje à tarde, moradores tentaram uma negociação com a empresa responsável pelo muro de arrimo que caiu. Na fachada, nenhuma placa indica quem são os responsáveis pela obra. No local, estava sendo construído um prédio de sete andares com 25 apartamentos. Hoje à tarde, moradores das casas que desabaram e dos imóveis interditados por causa das rachaduras estiveram na obra e durante quatro horas tentaram um acordo com os donos da empresa. A maioria teve que ir para a casa de parentes. Segundo os responsáveis pela construtora, um especialista em solo vai fazer uma perícia no local para avaliar a causa do desabamento. A empresa se comprometeu a pagar pelo aluguel dos desalojados. Mesmo assim, os proprietários dos imóveis saíram preocupados. A única coisa que eles falaram, a única coisa que vai fazer é tampar a rachadura. Isso para mim não adianta, porque eu não sei se a estrutura da casa foi abalada. E esse desabamento só não foi se transformar em uma tragédia por conta de três heróis. Entre eles, Popai. Popai virou o centro das atenções. Ganhou carinho de André e da Lila, grávida de sete meses. Junto com outros dois cachorros, Popai salvou a vida do casal. De madrugada, não pararam de latir até que eles se levantaram e perceberam enormes rachaduras na casa. Assim que da Lila e André saíram para verificar por que os cachorros não paravam de latir, a casa deles desabou. O muro de arrimo desta obra veio abaixo, arrastando parte de dois imóveis. Cinco casas foram interditadas pela defesa civil por causa das rachaduras. Popai veio morar com o casal há três anos e agora é tratado como herói. Escutaram que estava tendo alguma coisa diferente ali e queriam salvar a gente. A casa de Dalila e André virou um amontoado de entulho. Por enquanto, eles vão morar com parentes que também fizeram questão de abrir as portas da casa para o fiel animal. Meus anjos da guarda, né? Nunca mais nós vamos viver sem cachorro na vida. A Coordenação Estadual de Defesa Civil acompanha de perto a situação da chuva em Montes Claros, norte de Minas. Desde o fim de semana, já foram vários chamados de desabamentos de muros, portões e paredes de residências. Esse foi o maior volume de chuva na cidade nos últimos 35 anos. Para ajudar as vítimas da chuva, a Associação de Promoção e Ação Social de Montes Claros, a APAS, está arrecadando donativos para ajudar as 210 famílias vítimas das enchentes. A entidade está arrecadando colchões e alimentos. As doações podem ser entregues na sede da APAS, que fica no terceiro andar do prédio da Prefeitura, ou na Secretaria da Praça de Esportes. Mais informações pelo telefone 38-32-29-3108. O governo do estado enviou 200 cestas básicas, 600 colchões, cobertores, kit de higiene pessoal e de limpeza. Micro e pequenas empresas mineiras terminaram 2012 com um saldo positivo e estão otimistas com relação a 2013. É o que mostra a pesquisa avaliação de 2012 e perspectivas 2013 feita pelo SEBRAE. O estudo foi realizado com 1.228 empresários de pequenos negócios dos setores de comércio, serviços e indústria em todo o estado. De acordo com a pesquisa, em relação às expectativas para 2013, mais de 70% dos entrevistados esperam aumentar o faturamento, o lucro, as vendas e o número de clientes. A maioria dos empresários também espera o aumento dos custos, o que pode ser resultado da expansão dos negócios e não necessariamente da perda da produtividade. Para 44% das empresas, o aumento da inflação e da carga tributária poderão ser os maiores vilões deste ano. O número de empregados temporários contratados em 2012 foi de 275 mil em todo o país. Houve um crescimento de 4,6% em relação a 2011 e considerando apenas os contratos para datas comemorativas, como Natal, Páscoa e Dia das Mães. A pesquisa foi encomendada pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário e por um sindicato paulista do setor. Esse levantamento mostra que as empresas, especialmente de varejo e de prestação de serviços, têm procurado fugir do custo fixo enxugando a folha de pagamentos. E na hora que a demanda aumenta, um pouquinho que seja, elas precisam então recorrer ao trabalho temporário. E digo pouquinho, porque o PIB do ano passado deve ficar aí em torno de 1%, nada que justifique muitas contratações. E será que existe algum risco em manter a estrutura mínima e contratar somente quando é preciso? Ah, é o risco da falta de sintonia dos novatos com os valores e processos da empresa, o que pode significar perda imediata de qualidade e de agilidade. Tirando isso, a ideia de usar os contratos temporários para crescer é boa. O problema será se todas as empresas pensarem como você. Incêndio agora no Museu de Ciências Naturais da PUC, no bairro Coração Eucarístico, região noroeste de BH. Vamos falar ao vivo com a repórter Kiuane Rodrigues, que acompanha tudo de lá. Boa noite, Kiuane. Boa noite, Monique. O incêndio começou no terceiro andar do prédio. Uma funcionária do museu ficou presa e precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros. O Museu de Ciências Naturais fica no bairro Coração Eucarístico, na região noroeste da capital. A entrada do museu foi fechada. Muitos curiosos acompanham o trabalho do corpo de bombeiros. A todo momento, caminhões pipas chegam aqui. Ainda não temos informações do que foi queimado. Eu volto a qualquer momento com mais informações. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Kiuane. E a seguir, menina de 4 anos morre vítima de picada de escorpião. E tem esporte no Bande Minas. O ídolo do Atlético é convocado para a Seleção Brasileira de Filipão. Imagens do Palácio da Liberdade neste final de tarde de terça-feira. Agora são 7 horas e 10 minutos. Nós voltamos já já com mais Jornal Bande Minas para você. Jornal Bande Minas.